O Eduardo Lima, que trabalha como quiropraxista e personal trainer, ele atende aqui na sua academia. Vamos acompanhar uma sessão, como que ele faz esse tratamento com as pessoas? E olha gente, hoje a questão da postura está em tudo que você faz. Muitas vezes você trabalha demais, você não tem a forma correta de sentar, fica muito tempo no computador. Isso tudo pode ser corrigido através do trabalho da quiropraxia. O doutor Eduardo é um conhecido de Barra do Gaças, um dos melhores na área da quiropraxia, personal trainer. E ele vai nos falar sobre essa situação, a importância de uma postura correta do nosso corpo. Começou como personal trainer e virou quiropraxista? Exatamente, já tem um certo tempo que eu atendo como personal aqui na cidade. E vendo essa questão de postura, da saúde do corpo mesmo, a gente resolveu inovar, estudando, para poder fazer esse atendimento como quiropraxista. Eduardo, eu sou do tempo antigo ainda, a dor de bico de papagaio, que o pessoal fala antigamente, aquela dor, minhas costas, minhas carcundas. Isso tem como melhorar com a quiropraxia? Com certeza. A quiropraxia não é só um tratamento para poder você ficar livre das dores, mas também uma prevenção para não chegar ao ponto de você sentir essas dores também. Agora o que chama a atenção, aquela matéria nossa bombou no Araguaia Notícia, falando sobre o seu trabalho, dos estalos. Aqueles estalos que são feitos durante o procedimento, isso é normal? Qual o benefício que traz para o corpo? É totalmente normal, tá gente? A maioria das pessoas que não conhecem, tem até um certo receio de se dói ou não, o tratamento é totalmente indolor. E pelo contrário, esses estalos são simplesmente oxigênio que a gente tem ali entre as nossas articulações, que quando a gente faz a manipulação, ele acaba soltando e assim melhorando ainda mais a sua mobilidade, o movimento. Olha, com o tempo a gente percebe, Eduardo, que a pessoa vai ficando com o braço um pouco mais curto, ele não consegue destender o braço, a perna, a questão da coluna também. Esse trabalho da quiropraxia ajuda a relaxar o corpo, a recuperar esse movimento? Com certeza, a quiropraxia, ela vem para mostrar, né? Para você que é totalmente possível você tratar a dor, tratar a falta de mobilidade de uma forma totalmente natural, sem ficar tomando medicamento, que é o mais importante, né? E você aí curar a sua coluna, nervo ciático, dor de cabeça, é um tratamento bem completo. Olha, gente, isso é muito importante para dar qualidade de vida. O trabalho do Eduardo repercutiu tanto que ele já está atendendo outras cidades também. Além de Barra do Gás, você atende onde hoje, Eduardo? Sim, eu tenho atendimento em Nova Chavantina, Água Boa e Querência também. E tem mais algumas cidades que estão me procurando para a gente iniciar esse atendimento. E eu faço isso, olha. Olha que maravilha, a mobilidade já melhorou bastante. Eu consegui fazer um alongamento que antes eu não conseguia. Parabéns para você, viu? Olha, gente, a Isa tem 20 anos, é Miss Barra do Gáss, Miss Pantanal. Vocês estão vendo que é uma moça que tem um corpo muito bonito, mas ela também tem algumas dores que ela sente, alguns incômodos. Você tem esses incômodos aonde, Isa? Normalmente eu tenho na lombar e nos joelhos, né? Nos meus joelhos. Porque eu uso bastante salto, durante a semana eu faço bastante provadores. E aí eu sempre venho aqui e corro para o Eduardo para aliviar essas dores. Bom, como a Isa citou para a gente que ela está sentindo um incômodo na região lombar, agora eu vou fazer uma manipulação que já vai melhorar bastante essas dores que ela está sentindo. Bom, vamos lá agora, né? A gente acabou de fazer o ajuste da lombar, agora eu vou fazer um ajuste da cervical, que é aqui nessa região do pescoço, que geralmente a gente tem muita tensão por conta do estresse, postura, né? Do celular, que a gente ficou o dia inteiro na frente do celular. E auxilia muito na melhora dessa compressão que a gente está sentindo na questão da cervical. Então agora eu vou fazer uma manipulação na região torácica, na dorsal aqui, da Isa, para poder tirar essa compressão que geralmente a gente sente ali nas escápulas, tá ok? Relaxa bem o movimento. Isso. Relaxa. Bom, então, né? A gente acabou de fazer a sessão, né, Isa? O que você achou? Maravilhoso, gente! E o seguinte, você que está vendo nessa entrevista, também sente dores nas costas, é um tratamento super seguro, né? E pelo contrário, que muitos pensam, não dói nada. Então você que está vendo, está sentindo dores nas costas, cervical, lombar, agora é hora de você marcar uma consulta e ficar livre dessas dores. Olha, vocês viram aí todo o carinho, o trabalho que é feito pelo Eduardo Lima, personal trainer e quiropraxista. Para o pessoal que se interessou em fazer, uma pergunta interessante. Tem questão de idade? De repente a pessoa está com 50, 60 e tem medo de fazer a quiropraxia? Não, não, não tem idade. Você pode estar vindo, né? A gente sempre trata, desde crianças até os mais idosos, é um cuidado com a saúde que todo mundo tem direito de fazer. As únicas restrições que a gente tem são níveis avançados, né, de osteoporose, que são os ossos um pouquinho mais fracos e a gente faz avaliação antes para saber quem pode e quem não pode fazer a quiropraxia. Para quem ficou curioso e quer conhecer um pouco mais, onde que o Eduardo Lima atende? O meu consultório fica dentro do meu estúdio, né, que é aqui na pista dupla do Nilo Antigo, é aqui na Destaque Fitness. Se você tiver interesse de agendar comigo uma consulta, é só entrar em contato pelo meu telefone, que é 992 37 28 37. Gente, Destaque Fitness, todo mundo sabe onde que é. Na Avenida Salomé, bem pertinho do Nilo, você está convidado para malhar também, cuidar da sua saúde, com o nosso amigo personal trainer, Eduardo Lima, que é quiropraxista e é um dos melhores que nós temos em Mato Grosso. Parabéns pelo trabalho e é isso, gente, vamos cuidar da saúde. Você que fica muito tempo sentado na mesma posição, de repente está com dor nas costas, de repente a quiropraxia pode te ajudar com o Eduardo Lima, esse que conhece a fundo o assunto. Então, vamos lá.